E aí, se aproximando, faz a linha daquela ponte lá, né? Olha ali, olha o passeio, a linha da ponte, ele respira o Luz! E aí, Leonardo, tá gostando do passeio? Chegando aqui? E aí, mãe? Tá bom bater até isso aqui? Tá bom. Tá? Ó, ae! Ó, o canto galo cheiro brasileiro, desta terra que eu amei desde curir. Tchau! Tchau! O que é isso? É, 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 é... Porque eu parco Lembra aí Vê Vê Diz pra isso aí Passar bem pro baixo dela Cara Essa é outra história de Algargar Foi isso Estamos chegando! Lá é o continente! Lá é o continente! Lá é o continente! Lá é o continente! Lá é o continente!